Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo aqui pra você, dessa vez, trazendo Stoneharth, esse joguinho de voxels, pra você construir a sua cidade e, logicamente, também se defender contra raids de goblins, animais de pedra, não sei exatamente o que é. Mas, é um joguinho bem legal, o pessoal tá curtindo bastante e vamos continuando, então, o nosso progresso, né? Nos últimos episódios a gente criou essa fazenda, deixa eu tirar aqui, esse aqui, pra quem não sabe, é um modo janela, né? Digamos assim, tipo um modo cinematic, talvez, eu aperto Alt Z e eu escondo a HUD do jogo, isso fica muito bacana pra você tirar uma foto e se enfeitar todo aí pra mandar pra alguém, pra algum amigo, no meu caso, eu utilizo pra fazer as Thumbs do canal, beleza? Vamos lá, então. Como eu tava dizendo, eu fiz uma fazenda. Isso aqui, pra quem não sabe, é um mod, tá? É um mod no qual já tem uma construção pronta e, se você quiser pegar, tá aí na descrição, sinta-se à vontade pra pegar os mods com as construções que eu utilizo aqui, beleza? Vamos lá, eu tenho mais construções, lembrando que as construções também são liberadas de acordo com o tempo, né? Que você vai construindo, então, e dando upgrade, né? Liberando algumas mesas de craft, você vai liberando mais e mais construções. Então, como eu tava dizendo, isso aqui é o meu local pra fazenda e aqui eu também posso fazer comida, aqui, ó. Stone Calderon, deve ser um caldeirão pra fazer comida cozida e aí eu posso delimitar também, olha o Stockpile aqui, ó. Onde que eles guardam as comidas já cozidas, legal. Opa, temos aqui, quem que é esse cara? É o Nautilus, é um dos nossos apoiadores aí. Tem aqui algumas caminhas também, é... o que que é isso aqui? Argila, tem um quartinho pra quem? Quem que é esse cara que tá dormindo aqui? O Isselo, ah, o Isselo também é um dos apoiadores. Praticamente todo mundo que tá aqui é apoiador, né? O Arlan é apoiador, o Nautilus, o Isselo, o Galanael, o Sérgio, o Sprint, o William. E temos também mais dois novos apoiadores aí no Apoia-se, que é o Gabriel Lorencato, ele gosta de se chamar de Lorencato aí, né? Com cedilha. E temos também o Lucas Matheus, que é um dos novos apoiadores, que logo logo a gente vai colocar o nome também. Deixa eu mostrar outra coisa. Isso aqui era o que a gente tava fazendo no último episódio. Eu não me recordo exatamente o que era, cara. Mas isso tá com cara de ser... Talvez um quarto. Não é um quarto, talvez uma casa pra cinco pessoas. Tá com cara de ser isso aqui, ó. A gente tem a capacidade de abrigar cinco pessoas aqui dentro. Será que a gente consegue ver por dentro? Não, não, nada ainda. Mas ela tá assim, ó. Cadê? Por enquanto não. Talvez na parte de construção a gente consiga ver o modelo dela completo. Ah, isso aqui que é uma casa pra cinco pessoas. Esse aqui do lado, talvez seja... Não... Aqui é um restaurante. Era isso, era um restaurante pra gente colocar a comida. Apesar que as pessoas podem comer aqui, né? Um restaurante vai ter praticamente as mesmas necessidades de que uma fazenda. Ok, vamos continuar então o nosso progresso. Que era justamente tentar evoluir algumas coisas. Vamos lá. Eu posso fazer um upgrade aqui, né? Um Earth Upgrade Chair. Tipo uma missão. Precisa de cinco pessoas alegres. E goblins. Opa, opa. Pera aí pra pausar. Um raiding de goblins. Ok. Vamos lá. Grupo de combate. Eu acho que eu posso colocar vocês pra defender aqui, né? Essa é a opção. Atacar. Defender este local aqui, ó. Aí. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. O pessoal já tá vindo. Eu tenho que fazer poções também. Tem que dar um jeito de fazer poção. Ok. Já vai atacar os goblins. Três contra dois. É isso? É. Que isso? Que golpe que foi esse? E a musiquinha lembra bastante Pokémon, né? Não. Estamos sendo atacados por goblins. Pera aí, galera. Ih, eles estão destruindo as coisas. Pera aí. Isso. Ataca aí. Aí. Ataca. É porque eu coloquei pra defender a área, né? O problema dos goblins é que eles ficam destruindo nossas coisas. E isso definitivamente não é bom. Vamos, vamos. Ele tá correndo. Vai matar o goblin. Não. Ataca esse aqui. Deixa o outro fugir. Nossa senhora. Que goblin chato. Ataca o que tem pouca vida. É isso. Matamos um. Ó, a Milena pegou level 2. Pegou level 2 de soldado. Ah, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Meu, ele tem tipo um crítico, é isso? Aê. Vamos defender essa área. Aqui. Acho que é mais fácil. Pronto. Ok. O Herbalist que faz. Eu acho que esse aqui é... É isso aqui, ó. Esse aqui que é a oficina dele. O Herbalist faz cura. Talvez esse tônico. Tinha que precisar de erva. E essa erva... Esteja aqui ela. Eu acho que pode ser isso aqui, hein. Ainda não deve estar na hora de colher. Mas a gente pode pegar algumas no mapa. Aonde está ela? Aqui, ó. Aqui é um exemplo, ó. Tá, então posso pegar... Por aqui. Posso mandar coletar? Caramba, o jogo tá dando umas travadas. Aí. Eu posso mandar coletar isso aqui. Mais algumas coisas em cima. Ó, tem uma aqui. Ah, já pegou. Legal. O jogo tá dando umas travadas, cara. Não tá muito legal, não. O que que é essa flor brilhante aqui? Tem mais outra. Eu acho que no mais. Ah, tem mais essas aqui também, ó. Tá um pouco distante. Tá um pouco distante. Ok. Vamos conferir como tá as coisas. Porque é o seguinte. Eu ainda tenho que fazer a parte do mercante. Ele quer oito wooden windows frames. Eu lembro que a gente tinha colocado isso na quest, né. Pra fazer. Ó. Carpet workbench. Window. Não tá na lista. Era window frame, né. Wood window frame. Isso aqui. Então era cinco, né. Então fazer. Cinco. E vamos colocar ele como prioridade principal. Você tem recurso? Tem. Tem recurso. Vamos liberar aqui o pessoal que eles estavam parados. Sem fazer nada. Aqui também é outra casinha, ó. Essa é a casinha do carpinteiro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Bonitinha, né. O pessoal tá conversando ali. Ok. Será que a gente vai conseguir? Pra poder fazer o mercante. E eu tinha que melhorar também o humor do pessoal. O que que é isso aqui? Ah. É um local pra guardar comida. Talvez no restaurante seja uma boa. Que vai ter mais espaço. Tá. O que que é isso aqui? É um wood finish work. Ok. Wood finish work self. Tá. É tipo uma zona de estoque. Eu posso mandar fazer isso no... No... Posso fazer aqui? Talvez aqui. É. É aqui, ó. Vamos tentar achar. É você, né. Ah. Eu não vou... Eu tenho que mandar fazer. Ah, não. Ué. Será que tá bugado? Tá. Não tô conseguindo colocar aqui dentro. Bugou. Acho que é porque a gente não tem pronto também. Eu tenho que mandar fazer. Então vamos lá. Vem aqui. É o wooden finish... Louco. Não sei o que e tal. É um nome assim. Aqui, ó. Isso. Vamos fazer... Uns dois. Pra gente melhorar nosso estoque. E na verdade o pessoal deveria trazer comida pra cá, né. Nem sei porque que nós vamos trazendo. Comida tá aqui, ó. Né. Comida do caldeirão. Tinha que tá ali. Eu não sei se tem como colocar prioridade. Lembra bastante o in-load em alguns aspectos, né. E vocês... Tem como colocar você procurar. Mover pro local. Você pode defender aqui. Ah, aqui tem, ó. Ó, tem a poção. Use it by the herbalist to heal... Ah! Então vamos pegar o herbalista aqui, ó. O Ísilo. Tá aqui. Será que a gente consegue mandar ele curar algum lugar? Ele é apaixonado por herbalista. Eu lembro disso. Habilidades. Natural Regeneration. Power Magic. Tá bloqueado. Tá, mas como é que eu vou mandar ele... Usar o item? Porque aqui falou, ó. Usado para... Pelo herbalista para... Realar alguns locais, né. Recuperar a vida de alguns locais. Vem pra cá. E você... Pode defender aqui, vai. O que eu queria era te curar. Acho que eu não vou conseguir fazer isso. Usando o herbalista. Mudar de emprego não adianta. Ele tá quase level 2. Quase. Será que ele precisa de level para fazer isso? Olha, ele tem o cajado, correto. E tem algumas habilidades. Ele já tem a sua própria... É... Ele regenera sozinho, né. E o herbalista pode... Pode ter dois corações. Seria isso? Será que eu consigo mandar ele fazer alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que não. Tá bom, então. Ok. Acho que só falta essa construção. Vamos aumentar um pouco o tempo. Que falta construir isso aqui. Que é o restaurante. E temos que ver... Talvez é aqui. Como andam as nossas missões. Não. Não é aqui. Não. Talvez as missões da cidade. Acho que é aqui, ó. Ó. O patrimônio tá bom. A meta de comida também. A meta de patrimônio tá boa. Comida deu uma melhorada. Legal. Aqui, ó. Aqui, ó. É o herbalista? Não. Esse é um trabalhador. Ele tá só conversando. Atualização diária. Aí, ó. Pode aceitar mais alguém. E é... Um colono gostaria... Um colono gostaria de se juntar a... A nossa colônia. Legal. Então, vamos ver quem tá chegando. Será que é você? Que isso? Olha esse gigante. Ele tá... Ele tá defendendo um baú. Quem foi que chegou? O Êxcelo não foi por querer. Trila Lessel. Ok. Vamos colocar essa pessoa aqui? Não. Pera aí. Pera aí. Quero mudar o nome. Vai ser Lorenzato. Acho que fica o nome genérico, né? Vamos ver o que ela tem curiosidade. Ela tem um martelo. Tudo bem. Habilidades. Nenhuma? Pô, ela não tem interesse em nada. Tá. Ela gosta de coisas de pedra, pelo visto. Ela ama. Ela detesta uma cadeira de pedra. Tá. Tem coisas que ela gosta aqui. Legal. Legal. Talvez isso seja se a gente quisesse montar um quarto só pra ela, né? É porque lembra muito o Rim Road em alguns aspectos, né? Ok. Vamos tentar mudar de emprego. Já tem muita gente defendendo. Talvez um novo carpinteiro. O que ela gostaria de ser, hein? Não fala, né? Lorenzato nunca se conecta realmente com os outros. Não gosta de se relacionar, né? É o Lorenzato. Traços. O Lorenzato nunca se conecta realmente, é. Então vamos ter que colocar ela, talvez, como um carpinteiro. A gente já tem um. Cozinheiro também. Agricultor. É, deixa o Lorenzato ali trabalhando mesmo. Como um trabalhador. Por que você tá com fome? Ah! Você vai ficar defendendo ali até a morte, né? Ficar morrendo de fome. Isso. Tudo bem. E você? A gente tava morrendo de fome ali. Será que quando você come, você recupera a vida? Vamos ver. 165. 198. Acho que tá tranquilo ainda. Tá, eu queria dar um design nessa cidade. Inclusive, era melhorar isso aqui, né? Que não vai. O que que tá faltando nessa construção? A gente consegue ver aqui, assim. Ó, tá faltando mesa, cadeira. Nossa senhora, tá faltando muita coisa. Será que é aqui que tá na construção? Ó, aqui, ó. Aqui tá faltando as flores. Essas Frost Snap Flowers. Tá, onde que a gente vai conseguir essa Frost Snap Flowers? Talvez aqui... Não, esse aqui é o... Onde que eu posso ir lá inventar? É aqui, ó. Frost Snap Flowers. Não, esse aqui é uma árvore gigante. Tá, será que a gente vai ter semente pra isso? Vou tentar criar uma área aqui, talvez. Uma zona pra... Cultivar essa Frost Snap. Ou ela só nasce no... Frio. Tulipa. Eu acho que eu vou ter que comprar essa Frost Snap. Aqui, ó. Ah, vou precisar de um agricultor nível 3. Ok. Ih, o que aconteceu? Parece que alguém tá atacando a gente, é isso? Ah, tá oferecendo cerâmica. Não, não tenho nada que me interesse aqui. Argila é legal. Ah, umas caças de sais aqui, né? Cama de argila. Fireplace. Não. Uma cadeira simples. A gente podia vender alguma coisa, né? A gente não tem muito dinheiro. Tem poção. Temos camas. Opa, camas de pedra. É, não é muita coisa, não. Deixa eu ver, ó. Temos algumas coisas aqui a mais, ó. Espinafre. Argila. Flores. Espadas. E minério. Ah, isso aqui é ouro. Hum. Tá, argila. Talvez a gente pudesse vender alguma coisa. Vamos tentar ficar com 15, talvez. Aí, ó. 13, tá bom. Vende. Um pouco disso aqui. E no mais, acho que tá tranquilo, né? As camas a gente vendeu bem também. Eu não sei se vai ter um inverno. Provavelmente deve ter um inverno rigoroso. Amanhã é ventoso. É, temos que tomar cuidado com isso. Pelo menos temos um pouquinho de dinheiro. Ih, os goblins. Pera aí. Tinha esquecido disso. Vem atacar os goblins. Isso. Eles já estavam defendendo aqui, né? Caramba, esses goblins. É porque tem um acampamento ali. A gente tem que atacar eles. Nossa, tem muitos goblins aqui. A gente vai precisar de um exército. Eu não sei se a gente vai conseguir atacar lá. Caramba, eles estão destruindo tudo. Será que eles não conseguem atacar aqui, não? Eles ficam aí fugindo. Pronto. Cara, eu tô achando que a gente vai atacar aqueles goblins. Vou aproveitar e definir alguém aqui, ó. Talvez o Lorenzato possa ser alguém que vá pra guerra. Vai. Pronto. Tem alguém que tá com fome. Pronto. Ok. Agora eu queria usar essa cura, velho. Alguém já virou guerreiro. Boa. Vamos tentar atacar ali. Vai. Eu acho que não vai dar muito certo, não. Tem quatro, cinco. Vamos ver pro local. Vocês podiam vir pra cá, vai. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá. São quatro guerreiros. Isso. Tinha que ter um arqueiro, né? Pra poder ficar melhor. Talvez a gente encontre alguma coisa no caminho. Mercante retornou. Estou de volta. Mas parece que você não fez. É, eu tentei fazer, galera. Mas não deu. Mas não deu. Vamos explorando essas áreas aqui. Inclusive tem mais... Coisa que a gente pode colher aqui, ó. Que são essas... Essas flores. Tem que vir pra cá, velho. Peraí. Ataca. É isso aí. Os guerreiros são fortes. Boa. Vamos acabar com esses goblins. E é. Deixa eu tirar uma foto também. Acabando com o líder deles. Ai, meu Deus. Eu tô perdendo um. Será que a gente vai conseguir matar? Esse cara é forte. Esse cara é forte. Está gravemente ferida. Qualquer coisa você sai daí, hein. A gente vai conseguir. Confio. Boa, boa. Acho que ele vai começar a fugir. Boa. Ele começou a fugir. Boa, galera. Ataca esses goblins. Ataca. Isso, isso. Aê. A gente ganhou um machado, é isso? Isso é um machado. Yeah. A gente pode colher ele? Pode. Uhul. Tá. Ficou faltando. Ah, tem até uma ovelha aqui. Ataca esse agora. E aí a gente pode abrir esse baú. Acho que pode. Acho que pode. Agora eu vou conseguir pegar o loot. Ah, tem ouro aqui, ó. Tem argila. Toro de carvalho. Tem muita coisa que a gente vai poder pegar. Legal. Dos inimigos. Ok. Vamos pegar isso aqui também. Aê. O massacre. Acho que eles desistiram. Tem mais alguém para a gente atacar aqui? Tem. Você aqui. Ah, eles já estão indo lá colher. Legal. Já estão colhendo as coisas. Outro guerreiro aqui. Olha essa perseguição, cara. Pum. Pronto. Pronto. Acho que acabou a música, né? Acabou? Tem mais alguém? Tem esse último Goblin. Falta só esse Goblin. Eu acho que eles vão parar de nos atacar. E esse animal aqui? Tão fofinho. Uma... Uma ovelha. A gente consegue pegar essa ovelha? Não. Tá. Como que a gente vai colocar ela? Eu vou ter que matar a ovelha? Ah, a gente tá destruindo as coisas. Legal. Boa. Estamos atacando os inimigos. É isso. E eles estão com fome. Isso. Acabando com os Goblins. Guerreiros de boa qualidade. Acabando com esses Goblins pra nunca mais. Parece que a trilha lembra muito Pokémon. Tem um que tá morrendo de fome. Quem é você? Isso. A gente consegue atacar a ovelha? Blue Ship. Queria tentar domesticar ela, mas acho que eu tenho que ter... Aqui, ó. Um pasto. Preciso de um pastor. A gente não tem um pastor ainda. Tá. Fazendo a limpa aí nas últimas coisas. Que que é isso? Um Small Totem. Janaína. Destrua. Aí, ó. Falaram aqui, ó. Oh, não. Fomos destruídos. Tome minha chip. Ah, tome minha ovelha. Ok. Ganhamos uma ovelha como consequência disso. Yeah. Boa. Vai poder pegar ela logo, logo. Isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Até demais. Agora, eu queria testar essa cura, cara. Ela já nem tá mais aqui. A cura. Esse gigante que tá fazendo barulho. Eu quero ver na hora que a gente for tentar destruir esse gigante. Ah, eles tão lutando. Que isso. Caramba, eles tão lutando. Uou. Que louco. Que loucura. É, mas pelo menos a gente conseguiu destruir os goblins, né? Mas então é isso aí, gente. Ó, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa batalha. Um tanto quanto... Desengonçada. Acho que a gente pode dizer isso. E parece que o pessoal vai pegando mais invasores. Meu Deus, pera aí, pera, pera, pera. Caramba. Não, não é possível. Que a gente vai ter que defender contra esse cara aqui. Você. Você não vai conseguir tancar, cara. Achei que você ia morrer. Tá todo mundo morrendo, velho. A gente precisa curar esses caras. Isso. Bate em quem tem mais vida. É isso que a gente quer. Agora, que bicho que é esse? Eu não sei. Boa, 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 boa. Conseguimos defender. Isso é bom. Pelo menos isso. Ah, pra pegar a pilhagem dos inimigos é aqui, né? Isso. Ah, é carne. Deve ser tipo um crocodilo, né? Lembra um pouco um crocodilo. Você consegue pegar isso aqui? Tá, é com o alt que eu tiro isso aqui. Não. Pera aí, pera. Não era isso. Tá bugando tudo? Aqui, ó. Tira. Pronto. Pronto. Aqui já tá tranquilo. Vamos deixar o pessoal trabalhando novamente. Agora, o herbalista que eu queria saber como que vai fazer procurar. Eu devo dar uma pesquisada e trarei pra vocês. Ó, mais alguém que eu posso trazer. Esse vai ser o Lucas Matheus. Aí. Vamos lá. Vamos colocar Lucas. Lucas Matheus, que é o apoiador do canal. Correto, correto. Então, é isso aí, gente. Ó, vou ficando por aqui agora. É sério. Vou ver se eu consigo ver. Como? Vou ver se eu consigo ver. Como que a gente vai curar essa pessoa? Poxa, eles tinham que curar. Eles tinham que se curar aqui. O herbalista tá fazendo cura? Ah, tá fazendo tônico ali, ó. Fez. Vai colocar ali. Será que alguém vai usar isso aqui? Fez o tônico. Uma balista careca. Ah, ele tá fazendo mais um outro, ó. Tá ali, moendo algumas coisas. Mais um tônico. E até agora não usou e alguém. É, mas eu vou ficando por aqui então. Antes que a gente tenha um novo ataque. Até eu descobrir como que eu faço isso. Então, a gente se vê em um próximo vídeo. É isso aí. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.